Faço rima que rima com rima, virando o flocório de várias batalhas Rimas que rimam com rima, quebrando umas rimas que rimam com nada Rimas junto com a batida, gita atmosfera de rap quebrada Rima que se lapidou e virou projeção na calçada sagrada Gonflor de outro mundo, dá um salve pra nada Que a unidade conquista tristeza, vida e morte Faça essa parte, rouba território, recurso, riqueza Na terra onde reina, o poder, a avareza Somos a Suzane e Ristófen, da nossa mãe natureza Meu mano, eu nem te conheço, cê tá ligado que a casa cai Eu não quero saber pra onde cê veio, meu mano Eu não quero saber pra onde cê vai Tá ligado, nem meu pai, tá fazendo freestyle Cê sabe que eu não tô cuzão Sabe pra onde eu vou, pra minha casa com folhinha de campeão Tá ligado, nem meu mano, fazendo freestyle E agora você não encaixou Por isso que cê tá de nuera, mas sabe que seu freestyle já ultrapassou Tá ligado, nem meu mano, fazendo freestyle E agora eu não sou oriundo Só que se você já ultrapassou Na caminhada do rap cê cheguei em segundo Tá ligado, nem meu farsa E agora você é muito hilário E se você quiser, curta, tente ensinar uma pescidada Sabe né mano que eu chego, no rap que eu prosperei Cê falou que não sabe onde eu vou, só que pra onde cê vai eu também não sei Por isso mano que eu chego agora, e nesse rap eu sou rei Ele fala, eu vou pra minha casa, foda-se irmão, não te perguntei Pode ir pra sua casa né mano, sabe que agora eu faço jus Só que a folhinha vai tá na minha mão, e sua casa vai se chamar suz Essa que é a parada né mano, cê sabe né mano que eu tô mais fruto Falei de suz, olhei pra sua cara feia e já tomei um susto Cê tá ligado né mano, que eu chego agora MC favorito Não é susto, papo é obra, cê olha pra mim e a plateia dá grito Olha pra batalha Olha pra batalha Aê, barulho de rima, barulho pra quem curtiu acima de SOS E a gente Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Sato bitch de JC Nossa, deve ter modificado né Nossa Quero Quero, vem matar ele Quero, vem matar ele Quero, vem matar ele Já era Sabe né mano que eu chego Já te matem no primeiro, a história se repete Por isso mano que eu vou fazer sexta Honrando sua Honrando sua camisa de basquete Sabe né mano que cê é idiota Por isso que contra o viajante Não é meu mano cê só Fala lorosa É camisa de basquete Não é meu mano cê cometeu erro Por isso que cê perdeu primeiro E hoje é o dia do seu enterro Você não entende né mano que eu chego Basquete, enterro, a rima é singela Já matei um cara anteriormente Hoje você morre e vai ser de tabela Tá ligado né parça Nessa fita não sou oriundo Cê falou que eu sou feio Só que eu nunca fui ouvir Só que eu nunca pude ouvir opinião de surdo Tá ligado né meu parça Fazendo freestyle e agora vou inovar Sinceramente Cê tô nessa fita Meu mano cê não vai encaixar Tá ligado né meu mano Com essas imã cê acha que cê vai roubar a cena Só que eu falei de surdo Só que você é mais inútil que levar um cego pro cinema Tá ligado meu parça Que agora eu cheguei num sapatinho Cala essa boca seu moleque Que foi o hospital meu mano Vou te mandar e você vai ficar sozinho Barulho pro SOS aí